Bem-vindos a mais um Giro Tei de Notícias. Nessa edição, percorremos o que foi destaque no mês de fevereiro, contrastando as notícias locais com notícias globais. E para quem aproveitou o carnaval, talvez não tenha se ligado em notícias importantes para o setor de Tei. Confira a seguir. Como já dizia Jorge Benjor, em fevereiro tem carnaval. E em 2017, foi a festança que fechou o mês, com um já tradicional prolongado feriado, onde muitos vão para a folia e outros tantos aproveitam para descansar. Na minha época de estudante, o início das aulas era sempre depois do carnaval, dando a impressão de que o ano só começava para valer depois dessas festividades. Hoje em dia, o início das aulas é bem no início de fevereiro, e a turma mais nova pode até ter uma impressão diferente. Tanto assim, que foi destaque no nosso Tei Rio de Notícias, uma opinião bem nessa linha. Mas todos vão concordar que o Brasil realmente para no carnaval. E o pessoal de tecnologia, alguns se desligam e outros nem tantos. E para esses, a gente acabou indicando um conjunto de filmes e documentários para quem quisesse se divertir de uma forma alternativa. Mas de qualquer modo, o Tei Rio Notícias não circulou nesses dias de carnaval. E por isso mesmo, vamos abrir uma exceção e trazer algumas notícias que foram destaque no mundo, mas que não necessariamente repercutiram por aqui durante o reinado de Momo. Antes disso, vamos mostrar algumas notícias ao longo de todo fevereiro. Até porque esse é o menor mês do ano, mas é muito maior do que o carnaval. Petrópolis e Paulo de Fronten ganharam, respectivamente, um novo centro tecnológico e uma incubadora de jogos digitais e economia criativa. O governo também se movimentou nesse mês. O mês começou com a publicação de portarias do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, instituindo os Comitês de Governança Digital e de Segurança da Informação e de Comunicações. Na semana seguinte, representantes desse mesmo ministério defenderam a criação de um programa nacional de apoio ao empreendedorismo de base tecnológica. A ideia é articular melhor ações do governo federal que hoje são executadas de forma isolada. Finalmente, o MCTIC formou um grupo interministerial de trabalho para elaborar a estratégia digital brasileira. A ideia é tratar dos assuntos de interesse do país na era da economia digital. As ações envolvem a informatização da produção, comercialização e consumo de bens e serviços no ambiente digital. Esse grupo de trabalho terá 60 dias para produzir as bases do plano, que depois será submetido à consulta pública. No Legislativo, o destaque foi a instalação das Comissões das Reformas Trabalhista e Previdenciária. O Tei Rio e a Fena Info estão acompanhando de perto essas reformas. E no caso da Trabalhista, já foi anunciada a realização de audiências públicas em diversos estados. Nós estaremos presentes defendendo os interesses das empresas de Tei Fluminense quando essa audiência for realizada aqui no Rio de Janeiro. Fevereiro também foi um mês de divulgação de estudos e pesquisas. Segundo o IDC, as receitas mundiais com bens e serviços de TI deverão alcançar 2,4 trilhões de dólares em 2017, o que corresponde a um aumento de 3,5% em relação ao ano anterior. Já um estudo produzido pela startup Expert Market e publicado na revista Fast Company coloca o Brasil na quinta colocação num ranking com 15 países onde o assunto são os empreendedores mais determinados do mundo. A turma aqui precisa mesmo de determinação porque a pesquisa mensal de serviços publicada pelo IBGE trouxe a notícia de que o setor de serviços por aqui encolheu 5% em 2016 em relação a 2015. Mas parece que a maré já está mudando. O ministro da Fazenda declarou em fevereiro que a recessão no Brasil chegou ao seu fim. Nem todo mundo concorda com isso, mas já existem fatos que estão corroborando essa afirmativa. A IBM trouxe para o país uma iniciativa para acelerar a entrega de projetos inovadores, em especial aqueles que utilizam internet das coisas, blockchain e computação cognitiva. A IBM investiu somente em cinco iniciativas como essa no mundo todo. E a brasileira será a primeira da América Latina, mostrando a confiança da empresa em nosso mercado. E por falar em blockchain, essa é uma tecnologia que vem ganhando destaque no setor financeiro. No Brasil, o Radar Fintech Lab vem acompanhando as empresas de tecnologia com foco nesse setor e já monitora 247 iniciativas. Dentre elas, 5% trabalham com cryptocurrencies e DLTs, que são justamente essas tecnologias. É bem provável que coisa boa saia das fintechs brasileiras. Até porque elas conseguiram captar nos últimos anos cerca de um bilhão de reais. Mas eu mencionei o blockchain também por outro motivo. É que agora, no dia 28 de fevereiro, foi lançada em Nova Iorque a Ethereum Alliance, que é um conjunto de empresas, pesos pesados do setor financeiro e da área de tecnologia, que se baseia também na tecnologia de blockchain e que está envolvendo o JP Morgan, o Banco Santander, a Microsoft, Cisco, Intel e muitas outras. Vale dar uma conferida. Uma outra à frente, a turma de Telecom lançou o projeto 5G Brasil. Essa iniciativa tem por objetivo fomentar o surgimento do ecossistema da quinta geração de telefonia móvel, discutindo essa tecnologia no Brasil e a participação do país em fóruns internacionais. Nessa linha, foi firmado um termo de entendimento entre o projeto 5G Brasil e uma iniciativa da União Europeia durante o Congresso Mundial de Mobilidade em Barcelona. Mas temos é que ficar de olho no próximo encontro do G7. Os ministros de Finanças das sete maiores economias do mundo vão discutir a criação de novos impostos para as empresas nascidas na economia digital. Essa discussão vai acontecer na Itália no final de maio e é bom ficar de olho. Já a Microsoft chamou a atenção para a questão da segurança. Segundo o presidente e chief legal officer da Microsoft, é preciso fazer uma chamada para uma convenção em Genebra e discutir o cibercrime. Segundo ele, chegou o momento de apelar aos governos de todo o mundo para criar regras internacionais que possam proteger o uso civil da internet. Quem também andou dando palpites sobre o ambiente virtual foi o Mark Zuckerberg, do Facebook, que escreveu uma carta aberta para toda a comunidade. É claro que ele defendeu a empresa e suas posturas, mas deixou transparecer também que nem mesmo eles sabem direito como fazer para prevenir a ocorrência de fatos indesejados, como, por exemplo, a questão da ultrapolarização de opiniões e a propagação de notícias que não são verdadeiras. Ou seja, a internet e a sua governança são assuntos complexos que não são completamente compreendidos ainda. Fechando esse giro TI, eu deixo aqui a dica de uma app para anunciar os resultados do Oscar. Se você viu a premiação, viu a confusão imensa que foi a divulgação do melhor filme. Mas a tecnologia já faz parte dessa premiação. E esse ano contou, inclusive, com a presença do Jeff Bezos da Amazon, que pela primeira vez financiou o filme Manchester by the Sea, inclusive premiado com os Oscars de melhor ator e de melhor roteiro original. Mas a alegria da Amazon não durou muito, porque logo em seguida, um mega problema com seus serviços de nuvem impactou e tirou do ar por mais de quatro horas diversos sites em todo o mundo. No final de fevereiro, dia 28, também foi o dia em que o presidente Trump fez o seu discurso para o Congresso americano. Nele, ele conclamou o país, ao comemorar os 250 anos da sua independência, o que vai acontecer em 2026, que o país mostre para o mundo novas tecnologias, assim como foi feito por ocasião da comemoração dos 100 anos da independência. Naquela época, o telégrafo e a eletricidade foram as grandes tecnologias que o país mostrou para todo o mundo. O Trump também se gabou do aumento imenso da valorização das bolsas americanas desde o dia que ele se elegeu. E por falar em investimentos, cabe destacar uma outra notícia. Se tornou pública a informação de que o mago dos investimentos, o Warren Buffett, somente nesse mês de janeiro, comprou 72 milhões de ações da Apple. Ele sozinho deve ter sido, inclusive, o responsável por parte dessa valorização da bolsa americana. Será que ele sabe de alguma novidade do que vem por aí? De qualquer modo, voltando ao discurso do Trump, é grande a expectativa em relação ao impacto que a administração dele terá no mercado global. Se você começa muito a defender o seu próprio mercado, é natural que os outros também queiram fazer a mesma coisa. E como é que, então, vai ficar a questão do local versus global? Bom, e para encerrar, para valer o programa, eu deixo aqui duas dicas. A primeira é que o Ministério do Trabalho mudou o seu entendimento sobre a necessidade das empresas no Simples recolherem a contribuição sindical patronal. Assim, se a sua empresa é do setor de TI e optou pelo Simples, converse com o seu contador para saber como se enquadrar essa nova orientação. A segunda dica é sobre a pesquisa de RH anualmente realizada pelo sindicato. As empresas podem participar gratuitamente e todo mundo envolvido vai ter acesso aos resultados e dados obtidos durante a pesquisa. Quem quiser mais informações, pode se comunicar através do e-mail ou dos telefones que estão aparecendo para você agora. Pois é, agora chegamos realmente ao fim e esperamos que você tenha gostado e que possa dar uma curtida no nosso programa. Mais do que isso, se inscreva no nosso canal no youtube.com.br e fique sabendo quando os novos programas serão lançados. Até a próxima!